Ok, então, beat kizomba. O beat kizomba começa sempre com uma coisa simples, que é isto. Estão a ouvir? Beat kizomba tem que ter isto. Ok? Porrada! Porrada no bombo! Pumba! 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 Estamos com 85 batidas por minuto e é como se estivéssemos a pregar o martelo. Pumba! 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 Com isto, eu já estou a ouvir isto e já estou a sentir a kizomba. Mas isto já está no patamar, já sou cinturão negro de kizomba, não é? Eu já vejo a kizomba onde ela não existe. Mas é lá que está. A kizomba está aqui. Então eu ouço alguém a pregar um prego e já estou a ouvir kizomba. Ok? Estão a sentir? Estão a sentir um prego a ser martelado? É isto. Agora, a kizomba, para ficar manhosa, a manhosidade, digamos assim, tem que ser devidamente doseada e com os ingredientes certos. Portanto, vamos aplicar aqui isto. Eu acho que já dá um cheirinho de manhosidade. TAC! 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 Estão a ver? Reparem a surpresa. Há um TAC e depois há um... Ok? TAC! TAC! Já estamos a ser manhosos. Isto aqui já é uma pitada de manhosidade. Reparem. TIC! 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 Vamos deixar marinar um bocadinho. Está a ficar um bocadinho... Está a ficar um bocadinho... Sim! Já está a assentar a manhosidade. Assentou. Vamos dar com um bocadinho mais de power daquele kick. Juntando isto. Já está. Já está a acontecer. Já está a acontecer aqui sobre a manhosa. O prato já está a ser feito. Não há outra forma. Agora já não podemos ir para trás. A partir do momento em que isto está a acontecer, o comboio já saiu. Já não há hipótese de ir para trás. Agora é sempre a abrir. Agora é deixar-nos levar para o comboio. Eventualmente há uma paragem ou outra numa ou outra piadeira. Mas este comboio já partiu. Esta kizomba vai por aí fora. Já ninguém para. Já ninguém para isto. Já ninguém para esta kizomba. Porquê? Porque assim vem isto, meus amigos. Só dar aquele reforço. Ok? Estão a ouvir? O reforço. Estão a sentir o reforço sem reforço. Com reforço. Sem reforço. Normal. Com reforço. Hã? Está lá ou não está? Estão a curtir isto ou não? Vocês digam-se estão a curtir isto. Não vou parar o quê? Eu disse que o comboio já tinha partido. Não vou parar. Mesmo que vocês não curtam. Eu não vou parar. O comboio já está a andar, meus amigos. Não há forma de parar este comboio. Vamos dar com um bocadinho mais de... Só mais um... Só mais um... Só mais um bocadinho... Então é isto. É isto. Olha. Ah, pois é. Ahá. Sabem o que é isto? É aquela conga marada que vem não sabe de onde. Ei? Oi? O que é isto? É só de vez em quando. Oi? Conga é esta? Oi? A nota fica surpreendida com a conga. Oi? Conga é esta? Não está aqui uma conga? A conga já está agregada a isto. Não há hipótese. Agregou-se aqui. Tipo Lapa. Já não sai daqui esta conga. Agora vou estragar isto tudo. Vou estragar isto tudo porque... Não sabe. Calma. Outra vez. Vou estragar isto tudo porque... Vou pôr aqui um som... É um beat já... Isto já... Vamos ver uma coisa. Vamos pensar que esta kizomba é uma faixa branca de kizomba. Ok? Mas agora vou pôr este som e isto já passa... Ganha logo uma... É faixa... Faixa... Castanha. E não é faixa preta. É faixa castanha. Sim, então. Estão a ouvir o... Até vou pôr só isto lá para vocês a verem. Ó. O que é que eu fiz? Parece pouco, não é? Mas são os detalhes. Ok? É isto que transforma a faixa branca em faixa castanha. Já está. Já está a bater. Não há hipótese. Neste momento o comboio está ali... Uou! Agora. O que é que vai acontecer? Isto é real. Isto está a acontecer agora. Eu não estou a mentir, é? Eu não estou a mentir. Isto está a acontecer... As I speak. Vamos ver o que é que vai acontecer agora. O que é que vai acontecer agora? Eu já nem lembro o que é que eu pus aqui. O que é isto? O que é isto que está aqui? Ah! Sim, sim, sim. Uma boa, que zomba manhosa, tem que ter sempre um som estranho. Só para lançar a confusão. E eu escolhi este som estranho. É este aqui. Eu até vou isolá-lo primeiro, para vocês perceberem o que é que é. Porque ele sozinho é mesmo muito estranho. Parece uma sirene. Uma cena acimarada. É uma sirene. O que é que é isto? O que é que eu pus aqui? Uma sirene. Não é? Parece um... Uma sirene. O que é que isto faz lembrar? Uma sirene. Já, é uma sirene. Uma sirene alterada. Mas a sirene no meio deste beat... Vocês vão sentir. Aí vem a sirene. A sirene marada vem aí. E vou ver como é que dá logo um... Dá logo uma manhosidade extrema a isto. Ok? Beat que é beat... Que zomba tem que ter um gamba baixo. E o baixo escolhi foi este. Está a dar a volta. Vai passar agora ao baixo. Olha ao baixo. É um baixo só com uma nota. Mas pronto. Não deixa de ser um baixo fixe. Por acaso tenho um baixo. Avancei com outro... Mais lá para a frente. Ok, ok. Tenho aqui um outro baixo. Entretanto. Ok. Já está. Isto já está fixe. Eu, portanto, juntei mais umas ceninhas. Foi isto daqui. Não sei onde é que está isto. É isto daqui. Foi isto daqui. Com estas congas que aparecem. Isto tem que ser o concurso. Foi umas congas que estão aqui já no GarageBand. Ok? Vocês acham que mais manhoso é impossível? Não. Nós estamos ainda a meio do processo de manhosificação desta kizomba. Não. Não, não. Isto está só no início, meus amigos. E agora isto? Ah, pois. Não estavam à espera disto. Não estavam à espera deste som, pois não? Vou ver a riqueza disto, João Nogueira. João Nogueira, chega com esta história de és um rei. Chega. Fartei-me disto. Fartei-me. Fartei-me dizes que eu sou um rei. Fartei-me. Não curto. Não curto a tua cena. Ok? Não curto a tua cena, João Reis. João Nogueira. Aliás, tu nem sequer estás a aparecer aqui no... Só estás a aparecer... Já não estás a aparecer. Só estás a aparecer aqui. Ali não estás a aparecer. Já chega, João Nogueira! O João Nogueira é maluco. Onde é que eu estava? Ah, na kizomba. Sim. Estávamos num processo de manhosificação. Então cá vai. Ai, estou cansado. Já vai com quanto tempo? 7.700 pessoas a ver isto. E com 18 minutos de vídeo. Ok. Então, onde é que eu ia? Ah, ia aqui nestas congas cubanas. E eu depois... E agora é mesmo para... Pronto. Para fechar o ciclo de manhosificação. Eu coloquei o quê? Isto. Está feito. Está feito. Está feito. Isto está feito já. Exatamente. Marcelo, bem observado. Eu agora chamava a Belaia e a Belaia fazia a cena dela. Agora, eu não estava, efetivamente, com muita inspiração para lyrics e não me estava a precisar fazer rimas. E pensei, peraí, é ver se fazer umas rimas. Já que isto está a 85 ppm, vou à net e saco uma capela a 85 ppm. E eu consegui sacar-me à capela de... Não sei de quem é. Mas está em espanhol. E fica muito fixe. Vocês querem ver o produto final? O que é isto? É isto. Então vamos pôr desde o início. Com a capela, que está isolado. Já agora vou isolar o a capela. Espera aí, para vocês ouvirem isto. Sim. Ok. 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 Vamos ouvir. Ok. 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 E pop, que sombra, baralho! É tipo... Que zomba com hip-hop espanhol. Inventei aqui um conceito novo. Ai, silêncio. Às vezes temos que ouvir música manhosa para apreciarmos o silêncio, não é, meus amigos? Não sabe bem agora haver um bocadinho de silêncio.